Agora a apresentação contra o São Paulo Futebol Clube no dia 8 de fevereiro de 1987 Faz o jogo do Washington pela equipe do Fluminense do Rio de Janeiro E a alegria da tecida Cláudia Rosa, que também costuma precisar e muito a sua agravação A repetição do mês pra você do jogo contra o São Paulo no dia 8 de fevereiro de 1987 Obrigado